Terço, Maria passa na frente Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Creiam em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Lembrai-vos, ó puríssima Virgem Maria, de quem nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido a vossa clemência, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós abandonado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem das Virgens, como Mãe recorro, de vós me valo, e gemendo sobre o peso de meus pecados, me prosto a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo de Deus o manado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Maria, passa na frente e vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas e corações. Maria, passa na frente e vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas e corações. Maria, passa na frente e vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas e corações. Maria, passa na frente e vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas e corações. Maria, passa na frente e vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas e corações. Maria, passa na frente e vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas e corações. Maria, passa na frente e vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas e corações. Maria, passa na frente Maria, passa na frente e vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas e corações. Maria, passa na frente e vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas e corações. Maria, passa na frente e vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas e corações. Lembrai-vos, ó puríssima Virgem Maria, de quem nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa clemência, implorado a vossa assistência e reclamado vosso socorro, fosse por vós abandonado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem das Virgens, como mãe recorro, de vós me valo e gemendo sobre o peso de meus pecados, me prosto a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó mãe do verbo de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. A mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. A mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. A mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. A mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. A mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. A mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. A mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. A mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. A mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. A mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. Lembrai-vos, ó puríssima Virgem Maria, de quem nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido a vossa clemência, implorado a vossa assistência e reclamado vosso socorro, fosse por vós abandonado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, virgem das virgens, como mãe recorro, de vós me valo e gemendo sobre o peso de meus pecados, me prosto a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó mãe do verbo de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Vai, mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com o ódio, os rancores, mágoas e maldições. Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Vai, mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com o ódio, os rancores, mágoas e maldições. Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Vai, mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com o ódio, os rancores, mágoas e maldições. Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Vai, mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com o ódio, os rancores, mágoas e maldições. Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Vai, mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com o ódio, os rancores, mágoas e maldições. Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Vai, mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com o ódio, os rancores, mágoas e maldições. Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Vai, mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com o ódio, os rancores, mágoas e maldições. Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Vai, mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com o ódio, os rancores, mágoas e maldições. Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. vai, mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com o ódio, os rancores, mágoas e maldições. Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. vai, mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com o ódio, os rancores, mágoas e maldições. Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Lembrai-vos, ó puríssima Virgem Maria, de quem nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido a vossa clemência, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós abandonado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, virgem das virgens, como mãe recorro, de vós me valo e gemendo sobre o peso de meus pecados, me prosto a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó mãe do verbo de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Maria, passa na frente e cuide de todos os detalhes, cuida, ajuda e protege a todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Maria, passa na frente e cuide de todos os detalhes, cuida, ajuda e protege a todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Maria, passa na frente e cuide de todos os detalhes, cuida, ajuda e protege a todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Maria, passa na frente e cuide de todos os detalhes, cuida, ajuda e protege a todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Maria, passa na frente e cuide de todos os detalhes, cuida, ajuda e protege a todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Maria, passa na frente e cuide de todos os detalhes, cuida, ajuda e protege a todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Maria, passa na frente e cuide de todos os detalhes, cuida, ajuda e protege a todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Maria, passa na frente e cuide de todos os detalhes, cuida, ajuda e protege a todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Maria, passa na frente e cuide de todos os detalhes, cuida, ajuda e protege a todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Maria, passa na frente e cuide de todos os detalhes, cuida, ajuda e protege a todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Lembrai-vos, ó puríssima Virgem Maria, de quem nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido a vossa clemência, implorado a vossa assistência e reclamado vosso socorro, fosse por vós abandonado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem das Virgens, como mãe recorro, de vós me valo e gemendo sobre o peso de meus pecados, me prosto a vossos pés. não desprezeis as minhas súplicas, ó mãe do verbo de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter chamado ou invocado. só tu com o poder do teu filho pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter chamado ou invocado. Só tu com o poder do teu filho pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter chamado ou invocado. Só tu com o poder do teu filho pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter chamado ou invocado. Só tu com o poder do teu filho pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter chamado ou invocado. Só tu com o poder do teu filho pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter chamado ou invocado. Só tu com o poder do teu filho pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter chamado ou invocado. Só tu com o poder do teu filho pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter chamado ou invocado. Só tu com o poder do teu filho pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter chamado ou invocado. Só tu com o poder do teu filho pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter chamado ou invocado. Só tu com o poder do teu filho pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Ó bela flor do carmelo esplendor dos céus santa e única que trouxestes no ventre o filho de Deus mas permanecestes sempre virgem pura. Ajuda-nos em nossas necessidades. Ó estrela do mar socorre-me e mostrar-me que és minha mãe. Salve rainha mãe de misericórdia vida doçura e esperança nossa salve a vós bradamos os degradados filhos de Eva a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas eia pois advogada nossa esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei e depois deste desterro mostrai-nos Jesus bendito fruto do vosso ventre ó clemente ó piedosa ó doce sempre virgem Maria rogai por nós santa mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo amém